Eu não precisei ter um filho com doença rara, um filho com deficiência para poder trabalhar, para poder me colocar no lugar do outro, para poder sentir a dor de uma mãe que vai para um hospital buscar uma medicação e não consegue e tem ali o tempo do seu filho, se não der a medicação ele pode perder os movimentos. Vamos respeitar o dinheiro público, a diferença é que eu tenho vocação para esse trabalho, a atual tem vocação para turistar, para aumentar o seu livro, o seu álbum de fotos, essa é a diferença, porque nós temos um programa parado, com mais de 100 mil seguidores e mais de 600 voluntários cadastrados e todas as instituições estão paradas, passando por dificuldade.